Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. É um Portal do José diferente, porque quando a gente pensa que nenhuma cena surreal vai acontecer no nosso país, a gente vai vendo o que está acontecendo lá em Manaus e vai vendo o comportamento do presidente da República, dos seus auxiliares e a abordagem que os grandes meios de comunicação fazem dessa coisa toda. Eu confesso a vocês que eu demorei para dormir essa noite, mesmo sabendo a catástrofe que a gente está vivendo há muito tempo, mesmo após ter perdido pessoas com Covid na família, ter perdido professores, conhecidos, pessoas muito estimadas, mesmo assim a gente acha que já passou por tudo e de repente a gente se depara com outras cenas e as cenas vão deixando a gente cada vez mais perturbados. Eu tenho certeza que você que está aqui no nosso Portal, você também não dormiu direito, você também está com uma indignação muito grande, você está assim, estatelado diante dos acontecimentos e impotente de um certo modo, porque a gente tem a impressão que nós somos minoria no meio de um grande hospício e não temos para onde correr. Não é bem assim, gente. Existe toda uma engrenagem. É por isso que eu estou aqui nesse papo com vocês aqui, que eu abri esse portal, para a gente trocar ideias, para a gente se conectar de uma maneira geral, para que as pessoas percebam que existem muitas pessoas que têm uma indignação muito grande em relação a isso tudo que está acontecendo aqui no nosso país. É difícil a gente não falar desse tema e não se envolver emocionalmente. Eu vou tentar aqui levantar algumas questões aqui com vocês. Eu peço a vocês depois para mandarem os comentários de vocês, para colocarem as opiniões. Enfim, é aquele protocolo importante, se você gosta do nosso portal aqui. Convide outras pessoas também para ajudarem a gente a entender melhor o que está acontecendo. Bom, eu tenho falado aqui já há algum tempo da responsabilidade direta do presidente da República nesse genocídio que está acontecendo. Tem vários vídeos nossos aqui que eu fiz apontando diretamente. Talvez foi isso que me colocou lá na lista dos detratores do governo. Eles começaram a monitorar todo mundo que faz algum tipo de crítica. E muitas pessoas não compreendem que fazer crítica é nosso papel, um papel republicano de quem está enxergando as coisas, de quem está vendo que os governantes brasileiros estão traindo todos os princípios constitucionais e traindo o povo brasileiro, traindo o futuro do povo brasileiro. Então, eu tenho falado já há algum tempo da responsabilidade direta do presidente da República. E agora, com mais de 207 mil mortos, a gente vê, por exemplo, o William Bonner no Jornal Nacional dizendo que há uma luta do jornalismo, enfim, contra loucos e irresponsáveis. Eu concordo, mas eu amplio mais ainda. Porque pessoas como o senhor William Bonner, ele pode nem ter essa consciência. Seria legal que ele pudesse escutar o nosso vídeo aqui para saber que ele é responsável também. Porque ele é editor-chefe do principal jornal, da principal emissora de comunicação do nosso país. Quando eu falo isso, gente, muita gente pensa que eu tenho uma birra pessoal com a Rede Globo. Não é isso. A gente faz análise aqui. Eu sempre menciono a Rede Globo que ela é reitora da opinião pública do nosso país há muitas décadas. Existem outras redes também, mas podem ver que as pautas são sempre uniformizadas. Elas sempre convergem. A Rede Globo não é apenas um telejornal. É uma empresa com tentáculos em milhares de rádios FM, milhares de rádios AM, jornais, revistas, cinema. Ela controla as principais transmissões esportivas do nosso país, o carnaval, a cultura, enfim. É um grande tentáculo. Então, por que é que ao longo desses meses todos eles não colocam diretamente cientistas, jornalistas, políticos, pessoas comuns para apontarem que esse genocídio que está acontecendo no Brasil tem um responsável? Alguém que está fulminando o povo brasileiro de uma forma indiscriminada. A ciência está indo para um lado e o presidente está indo contra a ciência. Ontem, gente, vendo a live do presidente, me vieram algumas vezes, algumas imagens. A mais recente a gente fez um vídeo aqui dele aglomerando pessoas lá no CEAGESP, um centro de distribuição de comida da grande São Paulo. Tinha mais de 5 mil trabalhadores ali amontoados, colados uns aos outros. E depois aquela cena grotesca dele mergulhando no esgoto da ignorância com seus capangas. Eu não chamo nem mais de segurança, porque a mentalidade ali não é mais republicana. Com seus capangas naquele esgoto da ignorância e festejando esse tipo de situação, esse tipo de aglomeração, de acontecimento. Ele desfilando de jet ski, andando com ratinho para pescar num barco, enfim. Como se nada estivesse acontecendo no Brasil, enfim. E vários deputados, vários seguidores de Bolsonaro, publicando nas suas redes também, de uma forma muito efusiva, que o povo estava se rebelando em algumas capitais, não estava concordando com o lockdown. E essas pessoas desapareceram agora, porque são todas cúmplices desse genocídio que está acontecendo no Brasil também. O filho do presidente gritando nas redes que o povo de Manaus estava dando uma lição no prefeito de Manaus, no governador do Amazonas, no prefeito de Manaus. Essa gente, gente, eu fico pensando, e por isso que eu estou um pouco mais indignado do que outras vezes, como é que essas pessoas conseguem dormir? Elas conseguem colocar a cabeça no travesseiro e descansar? Às vezes você não consegue dormir porque você tem uma dívida, você tem um problema de relacionamento, você teve uma briga. Essas pessoas, elas vão para uma live, ficam uma hora na live, o presidente, o Pazuello, sem falar uma sílaba em relação às famílias lá de Manaus, ao povo do Amazonas. E mais do que isso, tirando a responsabilidade dos seus ombros, de uma forma absolutamente vergonhosa, humilhante para um general. Ele, ali num programa de cartas marcadas, respondendo perguntas absolutamente cretinas, ele responde lá uma pergunta de um bolsonarista desse aí, o Constantino, que a máscara não deu certo, isolamento não deu certo, lavar a mão com gel não deu certo. O que ele tem para falar sobre isso? Ele fala, não, a gente tem que se cuidar, a gente tem que comer bem, tem que fazer exercício. Ele vai para o raio que o parta, gente. Só falando assim, o cara é pago com o nosso dinheiro, o cara é pago pelo povo brasileiro para prestar um serviço para o povo brasileiro e se coloca numa situação de humilhação pública, de vassalagem da mais baixa categoria. A gente não tem como falar de outra forma. E aí, hoje você vê nas redes, não tem nenhum canal bolsonarista falando o que está acontecendo em Manaus. Absolutamente nada. Eles ficaram o tempo todo insuflando as pessoas, a romperem com o isolamento, com o lockdown, desafiando a ciência. O presidente da República ontem dizendo que as vacinas ainda não estão disponíveis porque tem que respeitar a ciência. Vai ter cinismo assim lá no inferno? Ele respeitar a ciência? O homem que atuou e atua o tempo todo contra a ciência? Ele disse que lá em Manaus está acontecendo isso porque as pessoas não fizeram o tratamento preventivo. Como é o tratamento preventivo? Ele mente o tempo todo e os meios de comunicação não desmentem. É aí que eu faço o link toda hora. Ainda existe uma parcela da população que acha que o Bolsonaro não fez nada porque o Supremo Tribunal Federal impediu. É mentira! O Supremo impediu que ele mantivesse tudo aberto porque se ele tivesse poder de fazer isso, o Brasil teria uma multiplicação de mortos sem precedentes. Ele mente quando ele diz que o Mandetta dizia que era para as pessoas ficarem em casa e procurarem hospital só quando tivessem muito graves. O Mandetta, ele recomendou isso, que o Brasil não estava preparado para a Covid. Eu não estou querendo defender o Mandetta, eu estou querendo defender aqui a verdade. Porque as pessoas não poderiam todas irem para os hospitais ao mesmo tempo. E ele fica mentindo o tempo todo sobre essas situações e os meios de comunicação para proteger em Bolsonaro, porque essa é a verdade. Porque enquanto nós perdemos brasileiros mortos de um lado, o Brasil está sendo assaltado por uma gangue que ocupa o Ministério da Economia. Estão fazendo negócios o tempo todo contra o povo brasileiro. Estão dilapidando o nosso país. Então, eles são sócios nessa sociedade macabra. E aí vem o William Bonner e diz que está esgrimando com louco e com irresponsável, que tem gente nas redes. Dê nome aos bois. Tem que falar. Se não pode falar, não quer dizer diretamente, coloque as pessoas da opinião pública. A gente não vê nos telejornais da TV Globo uma pessoa citar de forma direta a responsabilidade do presidente da República. alguém cobrar diretamente o presidente da República. Por que a Rede Globo não faz entrevista com alguém da Procuradoria Geral da República? Os ministérios públicos de todos os estados? Eu vi ontem uma cena de um promotor de justiça levando uma garrafa de oxigênio para o seu filho para tentar salvar o filho numa enfermaria que estava todo mundo morrendo. O depoimento daquela profissional de saúde desesperada que está faltando oxigênio. Como é que a gente fica indignado com isso? E o presidente da República e o ministro da Saúde, os dois vão para ficar mentindo o tempo todo numa live sem falar uma sílaba em relação às pessoas mortas. Gente, olha, nós passamos qualquer limite do tolerável. Não existe um lugar do mundo que tenha acontecido, uma situação que tenha acontecido como essa acontecendo no Brasil. O futuro presidente da Câmara, seja ele quem for, ele tem a obrigação de colocar o impeachment do presidente para ser discutido, para que os deputados coloquem a sua cara ali. Quem é que é sócio desse genocídio no nosso país e quem não é sócio? Quem é contra isso e quem não é contra isso? Eu não vejo a menor legitimidade no William Bonner, ele que me desculpe, eu acho que ele pode estar até sendo sincero, mas ele é redator-chefe de um telejornal que é uma potência. Já era para muito mais tempo, a nação está vendo o farsante, esse louco que é o presidente da República. Esse irresponsável, ele vai ser processado lá na frente, mas quantas mortes serão necessárias no nosso país para que as autoridades ainda façam alguma coisa? Nós estamos vendo que o Brasil não tem presidente. Eu citei os caminhoneiros que estão se organizando, não vai ter melhoria para caminhoneiro, não vai ter melhoria para categoria nenhuma. Nós estamos atrelados politicamente e economicamente a um psicopata que é o ministro da Economia, que está atrelando o nosso país para interesses internacionais. Ele não está ligando para caminhoneiro, não está ligando para o preço da cesta básica, não está ligando para o desempregado. Então, de fato, só quem tem alguma condição de sobrevivência, tem algum negócio, tem algum emprego público, está podendo ainda respirar nosso país, porque nós estamos, de fato, entregues a psicopatas, a criminosos insensíveis, psicopata insensível ao mesmo tempo. Gente, eu vou ficar por aqui. Desculpe o desabafo, eu tenho certeza que muitos de vocês concordam com isso. Eu tinha outras coisas para falar aqui também, mas aí o programa vai ficar muito extenso. Eu acho que tem mais coisa para a gente tratar mais à frente. Eu vou dar aqui uma acalmada em algumas histórias aqui, para poder voltar a conversar com vocês, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez. Olha, um grande abraço a todos vocês que passaram por todos esses sofrimentos envolvendo a Covid e vocês que estão tentando manter a sua sanidade mental diante dos insanos que comandam o nosso país e sublinhando, né? E que tem como sócios esse pessoal dos grandes meios de comunicação. William Bonner, você ficou chateado? Você ficou muito revoltado? Então é o seguinte, então é hora de transformar essa empresa que vocês têm na mão, que vocês estão conduzindo, numa empresa a favor do Brasil, a favor da vida, e não a favor do dinheiro, não a favor do capital. Tenham um mínimo de dignidade e vergonha na cara para tentar salvar brasileiros das mãos desses psicopatas que nos infernizam todos os dias. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.